Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala sou eu, Emerson, do canal Emerson Easy O canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês uma polêmica envolvendo a banda Lambaçaia E bom, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, deixasse aquele like e compartilhar esse vídeo E me seguir também lá no meu Instagram, EmersonYoutuber Lá você fica sabendo mesmo antes de o vídeo ser postado aqui Então, rola logo a vinheta e vamos logo ao vídeo Então gente, o que acontece é que a Prefeitura de Salvador divulgou as bandas que vão tocar no São João de Camaçari E dentro dessas bandas estão a banda Lambaçaia O que acontece é que um grupo de mulheres chamadas Unisa de Camaçari não querem que a banda Lambaçaia cante Segundo elas, as músicas da banda fazem apologia ao sexo e incentiva a violência contra mulheres E as mulheres deixaram uma nota explicando o porquê não querem que a banda Lambaçaia cante na cidade Nós, do grupo Mulheres Unidas de Camaçari Bahia, repudiamos a omissão institucional da Prefeitura Municipal de Camaçari Bahia Pela suposta contratação, consta na programação oficial, com dinheiro público, artistas, que em suas letras de músicas, incentiva a violência contra mulheres E também, em outra nota, a banda Lambaçaia se pronunciou sobre o caso A Lambaçaia surgiu para levar alegria e fazer as pessoas mexerem o corpo Nosso ritmo é envolvente e dançante e as pessoas têm abraçado nossa proposta Estamos muito felizes com essa repercussão Ao contrário do que foi dito, jamais iríamos expor ou denegrir a imagem da mulher O caso tomou tanta repercussão, a mídia em cima, um fala uma coisa e tu fala outra As mulheres deixaram outra nota Falando que não tem nada contra a banda Lambaçaia E sim, o prefeito da cidade que descumpriu a lei anti-baixaria E é pra você que não sabe o que é a lei anti-baixaria É uma lei que foi criada em 2012 Que proíbe um cantor que canta a música de baixaria cantar em certa cidade Então, gente, foi isso que aconteceu Essas mulheres não querem que a banda Lambaçaia cante na cidade Eu, particularmente, gosto muito da banda Lambaçaia E não vejo problema nenhum com as músicas da banda Eu acho que tem várias outras bandas que já tocou em Salvador Que nós sabemos que já cantou várias putarias e ninguém nunca falou nada E eu não vejo tantas putarias também na banda Lambaçaia E também não vejo incentivando nenhum tipo de violência Também sabemos que algumas músicas nos últimos tempos que foi tema do Carnaval Indiretamente faziam apologia à violência Quem não acha isso? E também, existem várias pessoas em Salvador que gostam muito da banda Lambaçaia Até em Kamaçari mesmo Tem várias pessoas que não gostaram muito dessa atitude Mas, enfim, nós não estamos aqui pra julgar ninguém E se você gostou ou não gostou disso Eu gostaria que vocês comentassem aí embaixo o que vocês acham Eu, particularmente, velho Eu acho que a banda Lambaçaia deveria cantar na cidade Mas quem sou eu pra falar isso? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se gostou, deixe o like, se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo e me segue lá no meu Instagram EmersonYoutuber Pois dá você fica sabendo mesmo antes de o vídeo ser postado aqui Beleza? Então, obrigado e assiste esse vídeo que está aparecendo aqui na telinha E aí E aí E aí E aí E aí